Música Fala, cruzados pernatã Bom, sejam bem-vindos a mais uma parte da explicação do castelo final de Blood of the Dead Tô aqui no começo pra contar pra alguns de vocês que essa é apenas a segunda parte Então se vocês não viram a primeira, eu vou deixar aqui na descrição Assim como no final desse vídeo, caso você prefira ver esse aqui antes do anterior Nessa série de vídeos eu vou estar explicando o final, apontando várias coisas relacionadas ao mapa Tanto da própria Blood, como rádios, etc Assim como coisas externas a ela E nessa segunda parte a gente vai falar um pouco mais sobre o Histófen e seu sacrifício Aproveitem, eu espero que vocês gostem Não esqueçam que o feedback de vocês é muito importante Lembrem de compartilhar pra apenas um amigo o vídeo Porque ajuda muito mesmo Deixa o seu like, porque eu acredito que os homens podem crescer muito ainda no Brasil E você mandando apenas pra uma pessoa e essa pessoa manda pra outra Que manda pra outra, apenas pra uma A gente já cresce essa comunidade e o canal aqui muito mesmo Então queria agradecer também o feedback do outro vídeo Vocês são foda e eu creio que nós conseguimos fazer isso ficar muito melhor E o feedback de vocês é muito importante Então com isso dito, aproveitem O pecado será a ruína deles A punição eterna deles Através do seu sacrifício Atrairá outro O juízo final dele Senhor, Senhor e Estão Temos um problema A partir do crime desses três Ele conseguiu bolar uma ideia Como eles precisavam ser mortos Eles tinham acabado de matar um prisioneiro Mesmo que não fosse uma causa justa Um motivo pra isso acontecer Ele conseguiu uma desculpa pelo menos por um curto período de tempo E ele mandou matar os três na cadeira elétrica É claro que isso não ia ficar barato E a corrigidoria ia aparecer lá pra cobrar o cara Porra, como assim você matou os caras? Que história é essa? Só que quando eles foram fazer isso Já era tarde demais O guarda, que tinha acabado de matar os três na cadeira elétrica Assim como o Alck já estava morto Agora comete um suicídio E vai pra dimensão de Mob of the Dead A hora chegou Esponja molhada na cabeça Parafusos apertados Botão na minha mão Eu vou queimar Os tolos Eles querem justiça Preço que eu poupei dessa ilha esquecida Senhor Tem uns homens da agência aqui Eu engrulei o máximo que pude Mas eles estão indo pra sua sala agora O que quer que eu diga pra eles? Justiça Isso não existe Existe apenas a vontade do sombrio Entendi Então vou falar que você não está se sentindo bem, tá? Faz o que você quiser Corre Se esconde Implora por absolvição Que talvez ele seja piedoso Como tem sido comigo Não chore Meu querido guarda Senhor Está aqui? Claro Mais ou menos A fronteira lhe aguarda Meu amigo Sim 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 A fronteira Um último clarão de luz Antes do sol desaparecer no mar E a escuridão? A escuridão se espalhará Se espalhará por cada fio da criação Olha, eu já disse Ele não está aqui Ele fez vir um médico No continente Vocês estão perdendo tempo aqui Eu serei seu instrumento Ah, que isso, pessoal Dá um tempo Eu sangrarei os escolhidos Melhor correr O portal se abrirá E o paraíso Cairá Mas, é claro Viu só O que eu disse? Não tem ninguém Não tem nada aqui Primeiro de tudo Eu quero deixar claro Que a dimensão de Mob The Dead Já foi meio que confirmada Como um purgatório Ou um inferno Então eu quero que vocês entendam Que quando eu falo Dimensão de Mob The Dead Não quer dizer que só Mob The Dead aconteceu lá Não foi só Com os quatro personagens Que o Brutus mexeu Lembrando que na cutscene Final de Blood A gente vê milhares de almas Sendo libertadas E eu acredito Particularmente Pode ser que eu esteja errado Que elas sejam de fato Pessoas que foram Torturadas Pessoas que passaram Por esse purgatório Ou esse inferno Como os outros quatro Personagens mobsters Da Mob The Dead Passaram também Você poderia argumentar Que não São só os zumbis Mas daí eu falo Se são só os zumbis Porque existem almas Neles Se é um inferno Um purgatório Não precisariam haver Almas dentro dos zumbis Então acredito que sejam Almas que passaram Por essa parte da pena Falharam talvez E tenham se tornado Zumbis para outras almas Que viriam para pagar a pena Também Então o Brutus É uma forma de Carrasco do Diabo Ele tá lá Meio que pra ser o cara O guarda do inferno Ele tá lá pra Julgar os caras E matar os caras Milhares de vezes E fingir que ele tá Fazendo algum tipo De justiça Quando ele tá sendo Manipulado pelo Shadow Man Lembrando que o motivo De ele ter cometido O suicídio Foi que esse seria Um mundo melhor Que seria fora dessa carne Que é uma porcaria Segundo o Shadow Man Ou seja O Brutus foi manipulado Ele foi apenas manipulado Pra cumprir os propósitos Do Shadow Man Com isso tudo dito É muito interessante Ver uma coisinha Que na verdade Não tem nada a ver Com a parte da explicação Da cutscene Mas que é legal De você saber Que a gente até o momento Pensava que o único jeito De entrar em contato Com a Podcons Era por energia heteral Tocando diretamente Como por exemplo Os zumbis Ou o próprio MPD Como o Richthofen fez Porém Não é o caso Aparentemente O cara fez um ritual A gente não sabe ainda Mais especificamente Que tipo de ritual foi Então a gente não pode Também assumir Que o ritual Não tenha nada de 115 Talvez envolvesse Você pegar uma pedra De 115 Talvez envolvesse Você Sei lá mano Pegar um pedaço do MPD Vai saber Entendeu Onde eu quero chegar É que Vamos Isso aqui é uma pequena teoria Que talvez agora Os Apóticos Possam entrar em contato Com seres humanos Ou outros seres De forma mais simples Apenas por um ritual E é isso que me deixou Um pouco pensando Que talvez Não seja o Shadowman Mas sim o Doutor Monte Por conta do Doutor Monte Ser mais a figura do diabo Mais a figura De um ser mais poderoso E ele sim Poderia entrar na cabeça De qualquer pessoa O Shadowman E os Apóticos Menores No geral Só podem entrar Com um contato direto Que aparentemente Não aconteceu Enfim Pode ser que a gente Só não tivesse a informação Até o momento Ou pode ser que tenha havido Um retcon E agora ele possa falar Com qualquer um Então o Brutus Foi pra dimensão Que a gente pode chamar De Pocket Dimension Porque é uma pequena dimensão Só que ao mesmo tempo Também não é uma dimensão Em si Não é Eu pelo menos Pela minha interpretação Lembrando que essa parte Da história Está um pouco interpretativa ainda A gente não tem 100% Explicação Mas pelo que eu entendi Mas pelo que eu entendi Essas dimensões Do Purgatório Barra Inferno Não é uma dimensão Só que tem várias camadas São vários Pocket Dimensions Ou seja Pequenos pedaços De dimensões Ou seja Quando você vai criar Esse inferno Barra Purgatório Você cria uma pequena dimensão Pequena Porque você vai apenas Pegar a parte Onde essas pessoas Vão passar Entendeu? Ou seja Se o quarteto mob Está passando A sua sentença Em Alcatraz Essa dimensão Só tem Alcatraz Não tem mais nada Uma coisa que corroboraria Com essa minha teoria É o fato de ter uma Fala do Takeo Dizendo que Pô Que linda água Essa ao redor Pena que se a gente Tocasse Provavelmente Desapareceríamos O que quer dizer Que não é material Que talvez o material Seja apenas A prisão em si E os arredores Não existam Então Esse seria o conceito De Pocket Dimension E por isso Talvez não seria Tão difícil Para os Apoticons Fazerem isso Já que eles Têm muitas energias De vários mundos Como vocês sabem O objetivo dos Apoticons É conquistar Várias dimensões Logo E absorvê-las No seu só Apoticon Logo eles Têm muita energia Para isso Então para criar Apenas uma dimensão Pequena Com uma parte De um mundo Não deve consumir Tanta energia Então deve ser o suficiente As energias que eles Captam ao devorar Dimensões inteiras Tá ligado? Logo Eu acho que as dimensões De Mob the Dead E Blood of the Dead Mantenha isso em mente É até difícil Pensar Mas acho que Com alguns exemplos Vocês vão conseguir entender Mob of the Dead Acontece E vai acontecendo Um milhão de vezes Em ciclo Até que finalmente O ciclo é quebrado Pelo Uau Quando isso acontece A dimensão Acabou Entendeu? Acabou Não precisa necessariamente Quebrar o ciclo Alguma coisa precisa acontecer Para que a dimensão Acabe Ou a energia Acaba Ou alguma coisa Acaba Acabou Quando ela acaba Claro que eles não tem Redenção Pelo jeito Os prisioneiros Continuam presos Inclusive o Al Que quebrou o ciclo Ainda estava preso Na dimensão Apesar de ser uma gaivota Quando acaba A sentença deles Quando acaba A dimensão deles Eles são enviados Para a próxima dimensão Como zumbis Ou como alma O que eu falei antes Sobre o tempo Não se aplicar Da mesma forma No nosso mundo E no mundo deles É basicamente Que você poderia dizer Ah Então Tipo Tem que acabar Mob Para começar Blood Tá ligado? Sim Mas Mob pode começar E acabar No mesmo minuto Entendeu? No nosso conceito Só que no conceito deles Passou em tipo Milhares de anos Entendeu? Enfim Acontece Mob of the Dead Acontecendo o mob A gente vê nossos quatro prisioneiros Passando por vários ciclos E o Al sendo o único Que tá conseguindo bolar Alguns planos Pra conseguir sair Ele faz desenhos Pra ele se lembrar No próximo ciclo Quando ele começa a perceber Que tá acontecendo Várias e várias vezes Vai deixando eles espalhados Pelo mapa Pra poder se guiar E guiar os outros Nos próximos ciclos Fazendo isso Depois de milhares E milhares E milhares De ciclos Ele consegue se libertar E quebrar o ciclo Matando os outros três Porém Existe um pequeno detalhe O ciclo da Mob of the Dead Não se quebra no momento Em que o easter egg é feito E o Al mata os outros três Mobsters O ciclo é quebrado Apenas Em Blood of the Dead Pelo Al dematado eles Eles são Os fantasmas E por eles serem Os fantasmas Eles conseguem pegar o Brutus Nessa parte aí E levar ele pro céu Não deixando que ele impeça E eles tirem pra luta final Então o tempo todo O ciclo não se tratava De Mob of the Dead em si Mas sim da história do Aether Quando a gente termina o easter egg de Mob E mata os outros três Aparece The cycle is broken O ciclo está quebrado Só que o ciclo não se quebra Naquele momento Apesar de parecer que sim Por ter aparecido Naquele momento O ciclo está quebrado O ciclo está quebrado Representa apenas O que vai acontecer Quando acontecer Blood Porque se ele não tivesse Matado os outros três Eles estariam vivos E não seriam as almas Pra poder puxar o Brutus Pro céu Então os primos seriam derrotados Logo naquela parte Em que eles iam assar Pra poder ir pra boss fight final Pra explicar melhor ainda Vamos pegar desse jeito Talvez Mob of the Dead Não fosse acontecendo Várias e várias vezes Até que em algum momento Ela teve o ciclo quebrado Ou seja Que o Al consegue matar Os outros três Talvez Mob acontecesse Apenas uma vez Por ciclo A Mob acontece Daí eles pegam O sangue dos caras Daí vai continuando O ciclo várias vezes O ciclo da história do Aether Ou seja Eles pegam Pegam o sangue Vão pra Garage Grove Daí eles vão pra Revelations E o ciclo começa de novo E vai acontecendo várias vezes E cada vez que o ciclo acontece O ciclo da história do Aether A Mob of the Dead Obviamente acontece novamente Então talvez Mob não acontecesse De uma vez só Tá ligado Não Tipo assim Foi lá Chegaram no fim E matam o Al de novo Daí recomeça Vão lá Chegam no fim Vai lá E recomeça Talvez o ciclo Realmente fosse muito maior Do que a gente pensava Então A gente pode pegar essa ideia E botar que apenas Quando o Weasel Conseguisse quebrar o ciclo E Blood of the Dead Acontecesse Daí sim Ele seria o pássaro E ele sendo o pássaro Libertaria eles do Brutus Eles seguiriam o pássaro Até chegarem na boss fight final E no caminho O Brutus apareceria Quando ele aparecesse As outras três almas Que são o Finn O Billy E o Sal Iam pegar o Brutus E voar com ele Assim eles iam poder Para a boss fight final Ocasionando No fato Que leva a gente Tipo assim Descobrir Que o único motivo De eles conseguirem Chegar no final É o Alce Os bichinhos O Corvo A Gaivota E os outros três Serem as almas Que levam o Brutus Para cima Então acaba que Todos cumpriram O seu papel De maneira certa Eu sei que é um pouco Complicado de entender Mas eu espero que Tenha ficado um pouco Mais claro Caso vocês tenham Alguma dúvida Podem escrever nos comentários Que eu vou estar 100% apto a responder E agora A gente vai falar Sobre a parte Mais triste E a parte De maior destaque Da cutscene final Que é A morte do Richtofen O ciclo continua Porque o Richtofen Não quer morrer Esse tempo todo A gente vem jogando Black Ops 3 Várias e várias vezes Ou seja A gente continua No ciclo Várias e várias vezes Mantendo o Dr. Monty No poder Que é exatamente O que ele quer E a gente vai continuando Apenas por um motivo Porque o Richtofen Não queria morrer O Richtofen Queria a todo custo Continuar vivo E vocês podem imaginar Por que né Você Porra Deve ser muito foda Você saber Que o seu destino É a morte É dito Que o Richtofen Morre em todas As dimensões Mas esse não morria Então Quando ele morre O ciclo É finalmente quebrado Essa história Pode representar As pessoas Que não querem Seguir em frente Que elas ficam Se prendendo Abraçando A uma coisa Que elas sabem Que não vai dar certo É uma coisa Muito triste E cheia de simbolismo Mas elas não conseguem Assim como o Richtofen Em algum momento Elas acabam cedendo E aceitam O destino delas Nas HQs do modo Zombies 1 Quando o Richtofen Lê o Cronorion Ele fala uma coisa Muito interessante Ele fala sobre As várias dimensões E tudo que ele sabe E fala Spoiler alert Eu morro Em todas elas Então A Triark Já tava plantando Sementinhas De uma coisa Que ia acontecer Só no BO4 Isso é muito foda Eles mandaram Pra gente Já um pequeno spoiler Que a gente não percebeu Esse tempo todo E que na verdade Não vi ninguém falando Até agora No Youtube Isso foi muito foda Mostra que eles Tem um certo planejamento Pra história Zombies Mesmo apesar Dos apesares Apesar de muita gente Não gostar mais Da história E falar que tá Ficando maluca Eles tem um certo planejamento E é isso que eu gosto Dos Zombies Que não é um bagulho Jogado É uma coisa pensada E que tá mandando Muito bem Esse final da morte É cheio de simbolismo Como por exemplo O Al O Weasel Que é representado Como uma gaivota Voando livre Como o único Que conseguiu Quebrar o ciclo E guiando Nossos personagens Pra liberdade Se vocês forem perceber A causa A causa da gente Estar vivo A causa de ter tudo Dado certo Foi apenas Porque o Weasel Quebrou o ciclo Se ele não tivesse Quebrado o ciclo Ele não seria Gaivota E não teria liberado A gente Quando a gente Tivesse preso Pelo Brutus Bem no finalzinho Antes da boss fight O Brutus fala Em linguagem Apótico No meio da boss fight Também Confirmando a ligação Que a gente sabia Com o Shadow Man Na casa dele A gente também tem Todo tipo de escrita Apótico Além dos rádios dele Falando com o próprio Shadow Man Também O easter egg inteiro É sobre o Ristofen Aceitar A sua morte É uma coisa Muito triste Muito cheiro de simbolismo E muito foda mesmo Os passos do easter egg Representam os estágios Do luto Pro Ristofen O primeiro Sendo a negação A negação Que ele vem carregando Desde sempre Tentando se manter Como o único Ristofen Que não tem um destino De morte No desespero De saber que ele Provavelmente Vai encontrar Esse destino logo O segundo Sendo a raiva A raiva Que ele sente Ao se sentir impotente Lendo o cronório Na cutscene inicial Vendo que ele seria Deixado pra morrer Com uma sentença final Dos seus atos O terceiro Sendo a barganha A barganha Que ele poderia pensar Estar fazendo Ao se sacrificar No final De livre e espontânea vontade Pensando que talvez Os outros três Teriam a empatia De tentar salvá-lo O quarto Sendo a depressão A depressão Que é saber Que ao mesmo tempo Que você fez tudo certo Mesmo você fazendo Tudo da maneira correta Sendo o melhor possível Nunca é o suficiente Ele foi deixado Pra morrer Pelos próprios companheiros Que ele jurou proteger E ele fez O quinto E último estágio Sendo a aceitação A aceitação Que ele demonstra Quando ele finalmente Percebe que esse Era o seu destino O tempo todo Abraçando a morte E percebendo Que se for pra um bem maior Talvez tenha valido a pena No fim Esse final Mostra pra gente Que nem sempre Tudo depende de nós E que infelizmente Nem sempre Mesmo que tenhamos Agido corretamente Receberemos tudo Que demos de volta É um plot muito triste Mas com uma bela metáfora Um belo simbolismo Uma coisa muito bonita E como eu disse Pra mim É a cutscene Mais emocionante Dos zombies É o mapa mais emocionante Apesar de também Um pouco depressivo Que a gente já teve Até hoje Eu acho que nenhum mapa Vai peitar esse Mano Acho que vai ser Muito difícil mesmo É o mapa mais depressivo E trágico Da história dos zombies Representando o fim Da história Do nosso Histófim principal Mas por conta Do seu sacrifício A história do Éter Ainda não acabou A alma do Nicolai Tá livre E eles puderam escapar No fim das contas O próprio Histófim Que se achava tão esperto Enganando o Dr. Monte Com os frascos de sangue Foi manipulado por ele Todo esse tempo Achando que ele tava À sua frente Mas era o que o Monte Sempre planejou Pra se manter poderoso Com as crianças na casa E o ciclo completo Ele pode fazer o seu mundo Perfeito sempre O Dr. Monte Quer comandar tudo E pra se manter no poder Ele precisa do ciclo completo Ou seja Ele precisa dos frascos De sangue do Histófim E precisa que eles Se mantenham vivos Levando as crianças Sempre pra casa Nicolai é necessário Pra derrotar o Dr. Monte A gente ainda não sabe porquê Porém o Quarteto Primes Ainda não sabe quem é ele Já que o mapa se passa Antes deles irem Pra Gorj Crove Que é onde ele se apresenta Pra todos No fim das contas Talvez o Shadow Man Tivesse certo E o Dr. Monte Realmente é do mal O Satã A besta O diabo Ou talvez Quem esteja sendo manipulado Agora Somos nós O Shadow Man no B4 Talvez atue como um anti-herói Que age pelos seus próprios interesses Porém acaba fazendo o melhor Pela sociedade no processo Sendo o menos prejudicial Dos dois Sobre o fim da Blood Eles precisam do sangue do Richtofen Pra poder escapar O seu sangue Tá carregado com muita energia eteral Por conta das suas viagens Pra incontáveis dimensões Como o Maxis Diz nesse rádio Richtofen Eu acredito que você Ou foi morto Ou ficou preso Em uma dimensão anã Na pior das hipóteses Preso por aqueles Que querem destruir Toda a existência Se por um acaso Você ainda estiver em atividade Acho que tenho uma solução O poder do seu sangue Poderia teoricamente ser usado Pra abrir uma porta E fugir da sua realidade presente Se você direcionar E focar energia suficiente Pelo seu sangue Talvez consiga abrir uma fenda no éter E atravessar pro outro lado A quantidade de sangue necessária Eu não sei Mas dada a concentração de éter Nas suas veias É melhor não exagerar E tem mais Eu lembro que você mencionou Alguma coisa sobre precisar de proteção Pra você e seus companheiros Sua preocupação é válida Os frascos de sangue Preservam aspectos De outras dimensões Sim Mas se você ingerir Esses sangues Cominar o éter deles Com o seu Isso Daria uma impressionante Apólise de seguro Então Richtofen é sacrificado E deixado pra trás Sem nem sequer um adeus Ou um cinto muito Os frascos de sangue Que ele se esforçou tanto Pra espalhar pelo tempo Se foram Tudo pelo que ele trabalhou Foi em vão E agora Ele é deixado pra morrer Triste e sozinho Mesmo depois de tendo feito Tudo pela sua equipe E pela salvação do mundo Ele realmente era o mais bonzinho E agora ele foi abandonado E deixado pra morte Porém Uma coisa muito interessante Que tá na parede de classified Contrasta com Uma informação que tínhamos No Black Ops 3 Provavelmente escrito Pela Samanta Já que é extremamente Parecido com algo Que ela diz pro próprio Richtofen Por voz na cabeça dele Abre aspas O éter não é pra nós Os ultimes irão Prevalecer Ted Morre 19 9 Primeiro Ted é o nome que a Samanta Chamou o Richtofen Ultimes em várias frases Nesse mapa Inclusive em outros locais também A gente antes tinha uma cifra Falando que os primes Irão falhar Agora a gente tem uma cifra Falando que os ultimes Vão prevalecer Logo Talvez os grandes heróis No fim Sejam os personagens 1.0 Do World at War Exatamente Os com quem jogamos Todos os mapas originais Desde o começo Desde sempre E não os primes 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 Significa primeiros Victis Significa derrotados E ultimes Significa últimos Talvez o processo De toda a história do éter Esteja finalmente Chegando a uma conclusão Com os ultimes Sendo os últimos de pé Derrotando o Doutor Monte Como os personagens Com quem jogamos Desde o início Os victis Sacrificaram sua vida Pra dar pro Richtofen Uma chance De quebrar o ciclo Richtofen se sacrifica Pra permitir que os primis Continuem sua jornada E os primis Talvez se sacrifiquem Pra que os ultimes Possam terminar tudo A loading screen Da Die Rise Remasterizada pras HQs Com certeza É um teaser Do que tá por vir Com os primis Com o Richtofen Ultimes Provavelmente Aquele que tava No poder Da Mon Até Barret Andando até a casa Pra confrontar O Doutor Monte Shadow Man Ainda tá na chave Da conjuração Então devemos usar ele Pra derrotar o Doutor Monte Como uma arma também Ou ele vai ajudar a gente E por fim Algo que precisa ser pontuado É o fato de que A pedra que Richtofen usa E essa parte importante Pra derrotar Todos de uma vez só Pode ser a pedra Do cajado Original de fogo O que é usado Na grande guerra Contra os Apóticos E provavelmente Contra o Doutor Monte Ele foi encontrado No próprio mapa Blood of the Dead Por outro Richtofen Como visto no trailer Com ele arrancando ela Diretamente do magma Isso quer dizer Que ela tava Escondida por algum motivo Então o que pode acontecer É que vamos atrás Dessas pedras Pra lutar na grande guerra Talvez uma por mapa Talvez todas as últimas três Em um mapa só Ou talvez Essas já estejam Na posse do Doutor Monte Que vão ter que derrotar Pra poder adquirir No início E acredite em mim Houve um início Tudo estava no seu devido lugar O tempo era linear Assim como deveria ser E aí E aí A CIDADE NO BRASIL